Hello, guys! Good morning! Então, vamos dar início a mais uma aula de inglês, né? E que hoje eu finalizo, tá? Vou fazer mais uma revisão do comparativo e o superlativo, tá? Só que eu vou falar aqui só do comparativo e superioridade, porque o comparativo de igualdade ele é muito mais fácil. É só colocar as partículas as, as, e entre elas o adjetivo. E aqui não, aqui no comparativo e superioridade já tem regra, né? Ela tem algumas regras, né? E também o superlativo. Então, vamos finalizar? Comparativo, superioridade e superlativo? Bom, vamos a um adjetivo. Eu vou começar com os adjetivos curtos, tá? Aquele que tem até duas sílabas, né? De uma a duas sílabas. E que eu falo assim, vamos dizer o strong, o adjetivo forte, strong. Bom, o strong, ele é um adjetivo curto, né? E quando eu falo que ele é mais forte que, eu tô comparando ele com alguma coisa, né? Então, eu uso mais forte que, então eu vou colocar aqui, ó, strong. O que que eu vou acrescentar nele? É R. Dá pra ver legal? Deixa eu botar no vermelho pra ver se melhora. Tá muito fraquinho. Stronger than. Então, vamos lá. Stronger than. Sempre usando than, porque é o de que vai falar assim, é do que, que, não é verdade? Então, quem eu acrescentei no final do adjetivo? A letrinha E e a letrinha R. Então, ó, E-R. Her. Então, stronger. Então, ó, ele é mais forte que. Agora, eu quero falar que ele é o mais forte. Eu vou falar o quê? De... Vamos botar outra corzinha aqui pra diferenciar. De... Strongest. Eu vou acrescentar no final dele E-S-T. Certo? Com o artigo D. Então, o mais forte. Então, olha, a diferença do comparativo de superioridade. Eu sempre falo que ele é mais forte que... Stronger than. E quando eu quero falar de um todo, né? Eu uso o superlativo. Ele é o mais forte. Então, ó, the strongest. Então, o que que vai diferenciar é aqui, ó? O E-R no final do comparativo de superioridade e o E-S-T no superlativo? Vamos mais um? Vamos aqui, old. Old. Eu quero falar que ele é mais velho que... Ele é mais velho que... Ou ele é mais velho do que... Então, eu vou colocar no final dele o quê? E-R. Older. Older than. Older than. Eu tenho R no final e o than... Eu sei que ela está numa frase que ela está comparando alguma coisa. Então, é comparativo de superioridade. E quando eu quero falar que ele é o mais velho de todos, né? Vamos lá. Ele é o mais velho. Então, de... Oldest. Então, ali, ó. Eu acrescentei o quê? E-S-T no finalzinho do adjetivo. Correto? Tudo tranquilo? Bom, eu vou agora colocar um adjetivo que já tem a terminação, né? da letra E. Então, vamos lá. O nice. Nice legal. Gente, ele é mais legal, né? É mais legal do quê? É mais legal o quê? Como é que eu vou ficar fazendo isso? Ele já não terminou com a letra E. Então, eu só vou acrescentar o R. Eu venho aqui e coloco o R. R e depois a palavrinha than. Mais legal o quê? Lá no superlativo, eu vou falar que ele é o mais legal. O mais legal é than. Ele não já terminou com a letra E. Então, eu acrescento S-T. The nicest. Ok? Tranquilo? Muito fácil. Vou botar outra com a letra E. Large. 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 Então, no comparativo superioridade vai ficar como? Já terminou com a letra E. Eu vou colocar large. Só acrescentar o R. Large. Ó. Ok? Than. E lá no superlativo? Eu coloco o artigo the largest. O S-T. Porque ele já contém, ele já termina com a letra E. Tudo bem? Tudo tranquilo até aqui, gente? Então, agora eu vou colocar outros adjetivos curtos, tá? Porém, tem aquela regrinha assim, gente. Ó. Consoante, vogal, consoante. Lembra? Então, vamos analisar agora. Vou colocar aqui dois adjetivos. Big. Big. Grande. Consoante, vogal, consoante. O que que eu faço com um adjetivo que termina com o consoante, vogal, consoante? Eu dobro a última letra. Quem é a última letra? A letra G. Então, vão ficar dois Gs. Então, vai ficar o quê? Bigger. Ó. Bigger. Né? Isso aqui é o comparativo, certo? E no superlativo, eu vou colocar quem? The... A gato ficou tão magrinho. The biggest. Eu vou acrescentar mais um G e no final é este. Tranquilo? Vamos ver mais um? Fim. Vamos lá. Magro. Fim. Terminou aqui, ó. Consoante, vogal, consoante. Não terminou? Então, eu vou dobrar qual letra? Letra N. Então, vai ficar thinner. Thinner. Ó. Certo? Then. E lá no superlativo, eu vou acrescentar E, S e T. Né? The finest. Ó. Ok? Tranquilo? Tranquilo até aí, gente? O adjetivo, consoante, vogal, consoante. A terminação com consoante, vogal, consoante. Eu dobro a última letra e depois acrescento o ER no comparativo e o EST no superlativo. Ok? Então, agora, eu vou colocar, para vocês, adjetivo, que termina com Y, mas esse Y, ele é precedido de uma consoante. Por exemplo, aqui, funny. Eu terminei com a letra Y precedido de uma consoante. Esse Y, ele vai virar I. Então, lá no comparativo, vai ficar funnier. Ó. Eu coloquei o I e o ER. Certo? E no superlativo, eu vou colocar o I é ST. Então, ó. The finest. Ok? Tranquilo? Então, aqui, ó. É só substituir o Y pelo I. Vou colocar mais uma. Vou colocar aqui. Ampere. Vamos lá. Eu quero falar que ela é mais bonita que... Então, vou colocar aqui. Ó. O Y vira quem? Vira a letrinha I. E aqui no superlativo, ela é a mais bonita. The prettiest. Então, ó. Ok? Tranquilo? Então, aqui, eu fiz a o que? Troquei a letra Y pela letra I e depois você acrescenta a regra dele, que é o ER e no superlativo, é ST. Tranquilo? Beleza. Agora, eu vou colocar o adjetivo aqui, dois adjetivos que são irregulares. Esses adjetivos, eles não podem, tá? Ter essa terminação, assim, de ER no final. É ST. Ele é um adjetivo diferente. Certo? Então, vamos lá. Vamos ver aqui. Quais são os adjetivos que eu considero como adjetivos irregulares? Vou colocar só dois exemplos. Tem mais. Então, eu vou colocar aqui um muito conhecido, né? Os dois conhecidos. Good e bad. Bom, eu tenho o good e o bad. Eles são adjetivos irregulares. Porém, né? Eles são adjetivos que não vão estar com aquelas regrinhas do ER, do EST. Então, como é que vai ficar no comparativo de superioridade? Good vai ficar better. Então, eu vou colocar aqui, ó. Better, melhor que, né? O bom vai virar melhor. E aqui eu vou falar que ele é o melhor. Então, vai ficar no superlativo de best. O melhor ou a melhor, né? Eu tenho... Ela é a minha melhor amiga. Então, the best friend. Então, o good vai ficar better no comparativo de superioridade e the best no superlativo, ok? Vamos analisar agora o bad. bad. Bad é mal, ruim, né? Como é que eu vou colocar aqui? Ele também não tem a regrinha de colocar ER no comparativo, nem é essa termo superlativo. Então, ele vai ficar aqui, ó. No comparativo de superioridade, ele vai ficar assim, ó. Worse. Worse than. Nossa. Né? Pior que. Né? Pior do que. E aqui eu vou falar que ele é o pior. Então, the worst. Então, galera, os adjetivos irregulares, eles são diferentes. Então, good vai ficar no comparativo de superioridade, better, e superlativo, the best, ok? O bad, worse, no comparativo de superioridade, e the worst, no superlativo, tudo bem? Agora, eu vou trabalhar com adjetivos que têm acima de três sílabas, de três sílabas em diante, certo? Esses adjetivos, eles não são, tá? Iguais a esses aqui. Eles não vão ter terminação de letrinha no final deles. Eles são diferentes. Por exemplo, vou colocar um muito conhecido, que é o expensive. Expensive quer dizer caro, certo? Ele é caro. Então, eu quero que ele falasse que ele é mais caro que, mais caro do que. Como é que eu coloco isso? Eu coloco o R no final? Não. Eu vou acrescentar uma palavrinha antes dele. O more. More expensive, ó. Aqui no comparativo, eu estou dizendo que ele é mais caro que, né? Vou botar o then depois, né? Mais caro que, mais caro do que. E no superlativo, eu vou falar que ele é o mais caro de todos. Ele é o mais caro. Então, ó. The most, eu acrescento antes dele. The most expensive. Ok? Tá aqui. The most expensive. Outra palavrinha. Intelligent. Pra terminar, vamos lá. Intelligent. Então, eu quero falar que ele é o mais, ele é mais inteligente que ou ele é mais inteligente do que. Então, eu vou colocar aqui, ó. More intelligent. Intelligent. Them. Certo? Isso eu estou comparando. Ele é mais inteligente. E eu quero que ele, eu quero falar que ele é o mais inteligente. Eu venho aqui, ó. The most intelligent. Então, tranquilo? Então, galera. É... No adjetivo longo, de três sílabas em diante, tá? Ele tem a regrinha diferente. Gente, a gente vai... Nós vamos acrescentar antes do adjetivo, no comparativo, a palavrinha more. E no superlativo, the most. Certo? E eu digo que ele é o mais. Aqui eu digo que ele é mais, né? Do que, né? E você coloca o adjetivo. Mais caro que. E aqui eu digo que ele é o mais caro. Tudo bem? Então, meus amores. No comparativo e no superlativo, né? Dos adjetivos. Bom, estão aqui as revisões. Eu falei muito disso aí. Eu dei uma olhada em alguma... No relatório dos alunos que já fizeram a avaliação digital. Eles estão indo bem. Parabéns. Eu estou gostando muito do resultado. Então, assim, espero que vocês estejam entendendo o que eu estou explicando. E eu já me coloquei à disposição. Tendo dúvida, é só mandar WhatsApp, um e-mail, o que for melhor para você. E envie para mim. Tá bom? Qualquer dúvida. Mas está aqui, finalizando essa revisão de comparativo e superlativo. Tudo bem? Então, meus amores. A aula fica por aqui. Qualquer dúvida, você já sabe o meu contato. É só entrar em contato que eu estarei à disposição. Ok? Ó. Have a nice weekend. Tenha um bom final de semana. Ok? Goodbye.